Nas imagens exclusivas conseguidas pela Record TV, mostram de perto o momento em que uma briga termina em homicídio. Dois homens discutem. Este de camiseta preta mais exaltado entra em luta corporal com uma vítima, um morador de rua. Em poucos segundos, o homem foi imobilizado, mas leva um golpe de faca no peito. Um golpe fatal. Segundo a Polícia Civil, o agressor seria o vigilante da farmácia, Seumar Pereira Silva, de 45 anos. Por outro ângulo, agora nas imagens do circuito de segurança de um comércio, mostram as agressões antes do assassinato. A discussão parece ter começado ainda dentro da farmácia. Uma terceira pessoa tenta conter o agressor que não para e parte para cima da vítima, que é jogada na grade de proteção. Depois de ser esfaqueado, ainda tenta ficar de pé, mas cai logo em seguida. Aqui já está tudo limpo. Inclusive, quando nós chegamos, tinha muita água aqui. Os funcionários deste comércio lavaram esta calçada que fica em frente ao lugar. Mas nós encontramos aqui algumas cédulas, moedas, dinheiro, possivelmente espalhadas no momento dessa briga. Não sabemos ainda a quem pertence. A polícia vai investigar, até porque esse vigilante fugiu após o crime.